Já não suporto mais Viver sem ti, não Já não suporto mais Volta pra mim Vem pra mim, vem Já não suporto mais Viver assim Já não suporto mais Vê nos meus olhos Só tristeza Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Sem ti, não vivo mais Volta pra mim Vem pra mim, vem Vem pra mim Vem pra mim Todo esse amor Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Sem ti, não vivo Sem ti, não vivo mais Volta pra mim Vem 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 Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim